Nós, como todos nós conhecemos o Favaios, o Muscatel, mas poucos conhecemos o Favaios território e pessoas que estão por trás desta marca. Por isso aqui é o meu orgulho, ver quem é o nosso consumidor, que é o português, não é o estrangeiro, não compra Muscatel. Compra vinho do Porto, muito. 90% do vinho do Porto é exportado, mas não no Muscatel, é o contrário. Aqui dentro, somos muitos para vos contar só os 3 segredos. Quero-vos contar os 3 segredos para fazer o Muscatel ou o vinho do Porto. Faz-se da mesma maneira. A diferença é as uvas. O vinho do Porto é uma mistura de pelo menos 3 castas de uvas tintas ou uvas brancas. O Muscatel é o monocasta, é só uma uva. E o primeiro segredo é a pisa-a-pés. Bom, são precisos 20 homens, durante 5 horas, dentro do lagar, a pisar as uvas. Mas eu gosto de fazer uma coisa que está fazendo. Vem só 20 de jantar, não é? Vamos ver isto? Ah, estamos lá, estamos lá, estamos lá, estamos lá, estou a pôr as máscaras e eu pôr lá. Olha agora, o que é que eu gosto de ver é a pisa-a-pisa. Há sempre foi a lisa, não é? E se lhe tirar o chapéu, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Estava a falar, mas estou a falar, mas estou a falar. Estava a falar, mas estou a falar. Estava a falar, não, 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 não. São pedidos 20 homens, 25 horas a viagem. Há duas horas de trabalho sério, pessoas comunitárias, uma hora de divertimento, dançam brinca, dançam copinho. É muito importante fazer enquanto estão a trabalhar, neste tipo de trabalho. E vocês dizem que está bom? Pois, mas o segredo da pisa-a-pisa é o valor que as nossas pernas e as nossas regras transmitem ao futuro. A luma está mais devagar, entre a classe e a polícia, tem as luta duras, a luta duras. A luta dura está no mesmo em contacto com o oxigênio, ganha fina. E se tivesse uma coisa de 36 graus de temperatura, ela agarra o grande açúcar e transforma em etanol. São as fermentações alcoólicas. Mas a luma está mais devagar, entre a classe e a polícia, tem as luta duras. O segredo da pisa-a-pisa não é só esmagar a luta, mas é, sobretudo, aquecer o noixo, o líquido e a massa. Carte, rainha, bom bem. Quando atingimos 14 a 16 graus, esta luta dura que se perca, agarra o randinho de açúcar e transforma-se em vinho, em álcool. São as fermentações alcoólicas que ocorrem incidentes após este processo. Se eles eram vinhos aos homens que eles estavam, eles vinham a levar os dilatadores. Totalmente, a nova situação tem vinho. É por isso que ficamos cientes nas extremidades do nosso corpo. Doreia, de marido, de dedo, de pé. Logo mais, a primeira vez, 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 a primeira vez. O golo, errado, 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 errado. Você está melhor, errado, errado, errado. Debado, errado, errado. Agora o senhor escreveu para há três dias a coada da gara, abrindo a jogar, abrindo o lagar. O sumo, só tem 3 a 4 graus de fio bases. É um sumo tão doce, que não é vinho, e a este sumo logo adicionamos a água ardente de vinho. Uma água ardente tão forte, que a suptura não nos diz que se corte. Ou seja, paramos a fermentação, mas conservamos o açúcar natural. Esta é a função mágica que nós levamos com estas bombas, até os nossos balseiros ou cubas, pipas de pequeninos, ou peneio de grande, para os nossos três ingredientes, que é o censo de estado. São precisos pelo menos três anos dentro das pipas, para termos um bom vinho à nossa vez. Temos a sua lavoura para o início da fermentação. Há água, a gente consumiu uma, e pacientes, para termos um bom vinho. Mas está aí no armazém doceiro, então o pavai está guardado aqui. Vamos abrir as portas, e vamos para o vinho aqui. Mas temos o ruto da prova para o vinho. e trevia. Teve meu biasão. Voz no vinho! Um... oуз... um... Se chama o solar do voo apreciador de Vila. Se chama o 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 voo apreciador de Vila. Estas a ver, vou vendo e vou filmando. Estas coisas... Por isso é que eu ando sempre com o Powerbank atrás. Estas a ver, eu vou trapar por ali e tudo. Estava aí ao meu pai... E o primeiro copo, a força de papo. É uma barba direita. O primeiro copo é a força da barba. Ele bebe só um bocadinho. Mas só depois tu vê, é que agarra na tua mente e... Aleluia! 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 Para passear a mim estes respirados. Assim que nós achamos, não podemos acreditar, na terra. Na terra dos dois por cento ao ano. Um sai daqui. Acredito que há três em três anos, mais ou menos. Temos que retirarmos um pouquinho do dinheiro do pai. Afinimar meu avô, agitar tudo, retirar do meu avô e colocar no stomac logo. É a única forma que temos de conservar os sedimentos originais, este tipo. Caso contrário, o álcool é natural, os açúcares concentraram e ficava mais lagrinha e perdia azúcar. Logo temos que ficar. Então porquê que agora não encarrafam? O muscatel é diferente do vinho do porto. O vinho do porto, o vintage, tem uma bactéria chamada anaeróbica, que sobrevive sem oxigênio. Essa bactéria é que é responsável pela evolução do vinho ao longo do céu. Para que mais velho é com nós, para que mais velho é com nós. Exatamente. Tem que pensar nas suas energias. Obrigado. O muscatel não tem. O muscatel depois de engarrafar fica assim sempre até o consumir. Logo, se quisermos saber que a evolução deste vinho passar mais um ano é deixá-lo estar na vida. Se compromete mais água, eu não sei. Mas e preste o seu pão? Se não está bom. Se compara uma espécie para o próprio, vai para a água, para se comprever, quando a casa vai para a casa, para o corpo, para ver o sexo, para o corpo, para trás é só. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Escolham bem a companhia antes de abrir uma garrafa vistas. Porque depois da aberta tem que a consumir em 24 horas. 24 horas? Vá, pode ir até 48. Mas eu tenho que ir ao parceiro. No meu Deus, não é uma garrafa vistas. Temos que ir aos Méticos. Agora, tenho que ir aos Méticos. Quanto abriram? É Deus. Quando a mãe apaz de estar paciente. Não é entrete o horário. Não é entrete o horário. Mas também queria contar aqui mais uma história, que era esta verdadeira. No final da Segunda Grande Guerra, os agricultores no Adolfo produziram uma pipa de vinho, exatamente o João do Campo, para oferecer ao Sérgio para agradecer o fim da guerra, ou o bom negócio que trouxe na altura. E o Sérgio responde, obrigado agricultores, mas poderei oferecer metade desta pipa à Princesa Isabel? Ela vai-se casar, e era uma boa prece. Nós estamos de larvesse, é bom. O Sérgio vai-se metade da pipa, mas por ele foi fácil, oferece a outra metade à Princesa. A Princesa serve destes vinhos, na boca, no seu casamento. O sucesso foi tão grande na corte real britânica, que quando ela vem a ser rainha, a atual Elizabeth II, ela diz, em todos os barcos da frota naval britânica, deve haver uma carne com vinho do corpo. Nenhum marinheiro deve ir para a guerra sem antes beber um cálice de vinho do corpo. Até os dias II, ainda hoje, até os dias II, esta tradição aumenta. Mas mais importante que isso, é que a rainha-mãe sempre diz, todos os dias beber um cálice de vinho do corpo. A senhora durou mais que 100 anos de idade. Eu espero que me aconteça o mesmo.